Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez Hoje com essa Tiguan aqui, vamos deixar uma dica de ouro Vamos ser rápido, objetivo, sucinto Tudo na medida do possível, tá? Estou aqui com o Frank me ajudando Falou oi para a galera Então gente, aqui é o seguinte Está com esse Tiguan aqui Esse carro estava apresentando um problema De falha no motor Então, feito todos os testes Removemos aqui Vimos vela, vimos bobina Enfim Chegamos na conclusão que o carro estava com uma falha As velas todas boas Tivemos a substituição com peça de teste Bobina, o carro continuou falhando O cilindro número 3 Então a gente chegou na conclusão Fazer o teste e a substituição do bico Do cilindro número 3, tá? Então, esse aqui é um bico de injeção direta E esse bico vai Por baixo do coletor, tá? Então ele trabalha com alta pressão Também que ele é todo metalizado, né? Para aguentar a alta pressão mesmo da linha E o que acontece? Na substituição aqui A gente tem que remover coletor, né? A gente botou para funcionar E ele começou a falha Continuou a falha Mas dessa vez não mais no cilindro Que estava correspondendo ao 3, tá? Passou a falha para o cilindro De número 2 e 4 A gente achou estranho, ué Mas a gente estava falhando apenas no cilindro número 3, né? E a falha, sim Era só mais em marcha lenta, né? A falha quadrada Então onde fica a dica de ouro, tá? A gente resolveu Pesquisando bastante problema aqui Fazendo a investigação A gente chegou na conclusão Que esse carro estava com problema Na bomba de combustível Não que o bico não estivesse com defeito, tá? A questão é a seguinte Essa que fica a dica de ouro aí A questão é a seguinte O bico, se ele tiver com alguma tendência Ao entupimento Uma baixa vazão Por problema mecânico dele mesmo, tá? Se você tiver uma pressão de linha de combustível baixa Ele vai dar menos vazão, tá? Pelo bico que está um pouquinho mais ruim Ou com uma vazão menor, né? Então quando a gente fez a substituição Ele deixou de dar o defeito No cilindro número 3 E passou para os próximos Por quê? Porque os próximos também Não estavam muito bons, né? Então a gente fez a substituição Da bomba de combustível Pega ela aqui Frank aqui, ó Com a bomba na mão Pessoal, perdão pelo barulho aqui, tá? Tem aqui a bomba de combustível completa, tá? A gente fez a substituição dela Gente, não tenta trocar refil dessas bombas, tá? No caso da Tiguan Ela é uma... Essa bomba Ela é... Ela não é muito cara, tá? Ela mesmo completa Mesmo ela sendo importada Não sendo a original A importadinha Nesse caso funciona bem Eu não recomendo no Jetta No Passat Onde tem aquele módulo em cima da bomba Aquela bomba é diferente A que a gente sugere A substituição dela original, tá? Todas as peças Fazendo a sugestão Para fazer a substituição original, né? Mas o cliente opinou Por pegar uma dessa daqui Importadinha E... Ela mandou muito bem, tá? Já não é a primeira que a gente troca Ela tá... Funciona direitinho, tá? E... Bom, pelo menos a... Já colocou E tem carro rodando Há mais de um ano já E não deu... Não apresentou nenhum problema Então a gente fez a substituição A pressão Essa aqui é uma bomba de baixa A pressão da bomba de baixa Supre a bomba de alta, tá? A bomba de alta pressão Da linha de combustível Ela consegue ser suprida Pela... Pela... Pela bomba de baixa E não dá deficiência Na vazão dos bicos, tá? Então... Fazendo a substituição O carro ficou filé Então a dica de ouro é o seguinte O carro tá falhando Principalmente marcha lenta quadrada Faz a verificação Da pressão da linha, tá? Ela não pode estar Abaixo de 4 bar 4 bar e meio, tá? Se ela estiver abaixo Isso aí pode condenar A bomba direta Antes mesmo De fazer a substituição Dos bicos Não que os bicos Não estivessem ruins, tá? É aquilo que eu falei O correto aqui Seria substituir Os 4 bicos, tá? Mas no caso Como tava dando efeito Só no cilindro número 3 A gente fez a substituição dele, tá? Esses bicos São complicados pra teste, tá? A ferramenta de teste Desses bicos aqui Não são todas as oficinas Que tem Porque a máquina Custa um absurdo, tá? E não tem demanda, tá? Pra poder estar Suprindo Pra poder estar Justificando a compra De uma máquina dessa, tá? Então não vale a pena Gastar tanto dinheiro Numa máquina Pra fazer Poucas oficinas vão ter, né? Pra fazer pouco serviço Entendeu? Então a dica de ouro Começa aqui, ó Faça o teste Na bomba de combustível Na pressão Na vazão da linha, tá? De baixa Na de alta Vocês fazem o teste Com scanner no carro, tá? E a pressão tá baixa Substituição Tá bom? Então é isso aí Manda um abraço Pessoal aí, Frank Até mais, gente Forte abraço Não se esquece De se inscrever no canal Deixar o like aí Marcar o sininho Da notificação E sempre que possível A gente tá colocando Umas dicas dessas aí Tá bom? Forte abraço Tchau